A imagem é de cortar o coração. A égua com a pata quebrada mal consegue andar. Calma, 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 calma. A situação só foi piorando. Em outro vídeo, o animal já não consegue mais se levantar. Tá lindo, tá de cortar o coração. Vou dar uma patinha torta. Os vídeos gravados pelo Tony foram para um grupo de moradores do condomínio que fica ao lado da reserva onde o animal estava, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Começou uma força-tarefa para salvar a égua, que recebeu o nome de arueira. Já postei no grupo automático do Taliton e outras pessoas já começaram a se movimentar. Já foram lá ao Taliton, chegou logo após comigo, a gente já viu, tentou ver uma solução. Aí, logo após, chegou o Vinícius, que é outro morador, e ele já na hora se plantificou. Foi até um amigo dele que mexe com o cavalo e já trouxe ele com medicamento. Fez a primeira bandagem ali, que fez o primeiro processo de mobilização. A égua ficou quietinha para ter a pata imobilizada. Só que no outro dia, Tony e o amigo Taliton encontraram uma arueira pior, deitada, com muita sede e não conseguia se alimentar. A arueira se debatia para tentar levantar, mas não conseguia. É muita dor, viu? Foi aí que um vizinho sugeriu levantar a égua com suporte de tecidos. Eles prenderam nos galhos das árvores. Todos os vizinhos aqui ajudando, e a gente conseguiu colocá-la em pé, até a gente conseguir um tratamento médio. Logo, ela começou a comer, mas todos que estavam ajudando sabiam que ela não poderia ficar assim por muito tempo. Com a união de pessoas, descobriram que um hospital veterinário rural poderia receber a égua mesmo no fim de semana. Um conhecido ofereceu um caminhão e vários moradores construíram uma maca. A gente, a princípio, tinha pensado em fazê-la atravessada, como a gente fez para levantá-la. Eu falei, não, atravessada a gente não passa no portão. Fazer uma espécie de uma máquina, desse jogador. Alguém falou, vamos fazer uma parecida com o pessoal que, quando machuca no campo, o pessoal da saúde tira eles do campo para fora. Eu falei, olha, excelente ideia. Vamos fazer uma igual e vamos tentar tirá-la. Foi quando a gente colocou ela em cima dessa maca e juntou aquele monte de pessoas, como vocês vão ver no vídeo aí, se eu não me engano, aproximadamente 10 a 12 pessoas para carregá-la. Agora, era preciso outra operação para levar a égua até o caminhão. E antes, passar por um portão estreito. Não solta não, pega aqui. Pega aqui. Finalmente, a arueira foi colocada no caminhão. Vira aí, vira aí, vira. A história da égua arueira serve para mostrar que, unidos, somos capazes de ajudar pessoas, mas também animais. Afinal, toda vida tem valor. E no caso da arueira, o tratamento dela tem um preço. O veterinário do hospital rural doou a cirurgia, mas é preciso pagar o anestesista e os materiais que serão usados na operação e não são vendidos aqui em Goiás. Ou seja, se mil pessoas doarem 10 reais, já será o suficiente para ajudar a arueira e também possibilitará o hospital de fazer o mesmo com outros animais. A gente está pedindo para fazer a doação já direto na conta do próprio hospital. Então, assim, quanto mais a gente conseguir, melhor. Uma vez que esse dinheiro vai ficar para o hospital, não vai ficar na conta de uma pessoa ou outra, vai ficar na conta mesmo do hospital. Quem transferir precisa identificar o depósito como égua arueira, para não misturar com outros. Essa é a arueira já na baia, aguardando a cirurgia e a ajuda de quem vai dar a chance a ela de ter uma nova vida, longe de canos de PVC que possam machucar a pata. Foi o que causou o acidente. A pessoa, que seria o dono dela, foi encontrado, mas disse que não poderia fazer nada. Felizmente, muita gente pôde e outras poderão.